Música E trabalha com o que? Uma mangasinha, manjoca, café e tudo que é coisa Lá ainda produz um pouco de café? E foi erradicado naquela época que houve erradicação ou lá não tinha naquele tempo? Tinha, não tinha lá naquele tempo não E o café é uma lavoura que dá bem lá? Dá, lá da casa, lá do Zé Mori, tudo que está fazendo lavoura de café As propriedades lá são muito grandes ou pequenas? Pequenas, pequenazinhas, só para viver mesmo ali E você acha que é melhor ter muita gente, cada um um pedacinho de terra Ou as terras pertencem? Muita terra é uma pessoa só Eu acho que deve ser uma repartida pouquinha para todo mundo Por quê? Porque todo mundo precisa viver E um sozinho tendo um mundo ver, só serve para ele E cada um tendo um remendinho E dá para todo mundo viver Já ouviu falar em reforma agrária? Eu vi isso falar E o que é? O que é que é para se dividir com a pobreza De um sozinho não precisa Muitos estão com terra aí, presa aí Muitos estão com terra presa aí Sem beneficiar essa terra, sem dar renda Presa aí, com os teus do mar que não tem empresa aí Sem dar renda nenhuma Se o povo sem terra tivesse o direito de ter a terra Você acha que eles trabalhariam, produziam mais? Produzia mais Porque tem muitos que tem vontade de trabalhar e não achar terra E assistência financeira, você consegue dos bancos, do governo? É fácil conseguir um apoio financeiro? Financiamento? Parece que sim Você já conseguiu algum? Não Já tentou? Não Troco meus braços Nunca procurou apoio? Nunca tenho que criar apoio, troco meus braços Lá na região, há alguém que utiliza dos bancos? Brasil, etc Tem uns que podem ter usado Você nunca usou? Muito obrigado Muito obrigado